O projeto Empreendedorismo Júnior 4.0 é um programa oferecido pelo IFBA em parceria com a CETEC-MEC, o IFES e a Fundação Facto, que dá formação às jovens das escolas municipais e estaduais da Bahia, com o objetivo de desenvolver neles o espírito empreendedor, tornando-os capazes de observar e desenvolver solução para problemas relevantes em seu meio. Para atingir esse arrojado objetivo, a formação oferecida é composta por dois módulos, um em empreendedorismo e o outro em desenvolvimento de tecnologias. A linha do tempo foi montada para que os participantes possam começar escolhendo um problema de um parceiro e desenvolver uma solução para ele, orientados pela equipe executora ao longo das apresentações. Embora esse desenvolvimento possa não se completar, a capacitação proporciona aos participantes a abertura para o mundo do desenvolvimento de tecnologias, relacionando os estudantes com os empresários parceiros e forjando um perfil proativo e mais adequado aos desafios que o mundo oferece. O projeto é formado por cinco ciclos, com um grupo de estudantes em cada ciclo. Neste momento, o programa está concluindo o ciclo 1, na cidade de Caculé, Bahia, em regime online. A equipe executora decidiu fazer uma primeira turma piloto, com apenas 20 estudantes, a fim de proporcionar uma melhor observação das variáveis que controlam a eficiência da capacitação, como motivação de cada faixa etária, minimização da evasão e assim por diante. Além da parceria que a equipe executora cultivou com as escolas e a prefeitura, estamos envolvendo também a classe empresarial, que compartilha problemas que possam ter soluções delineadas durante a formação. O fim deste ciclo está chegando, com a apresentação das entregas que os estudantes desenvolveram nas componentes de cada módulo da formação. Olá, eu me chamo Tayane e sou aluna do curso Empreendedorismo Júnior. Para mim foi uma grande experiência participar desse curso e quero poder futuramente usar tudo o que eu aprendi nele. Algumas coisas que eu aprendi no empreendedorismo foi o que era uma startup, modelo de negócio, modelo de receita, não fazia a mínima ideia do que era uma startup. Hoje eu já sei o que é, hoje eu aprendi muita coisa com ele. Aprendi também o que era prototipar, aprendi a fazer modelagem e até um pouco de programação. Enfim, eu amei participar dessa grande jornada com o Empreendedorismo Júnior e agradeço a todos os professores, a todos os mentores que nos ajudaram a conhecer um pouco sobre o que é empreender.